E aí, turma do YouTube! Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Então, vamos mostrar aqui o 148 com linear interno, né? Aqui não tem, o que mostrar é só o linear mesmo. É uma placa bem semelhante à da KL203, é uma plaquinha da RM Italy, né, também. São quatro transistores MOSFET. Então, com essa plaquinha, o 148 fica com quatro transistores finais, ao invés de um, né? O um que ele tem de final, ele tem um original, um excitador e um final, e esse final vai excitar, na verdade, esses quatro aqui. Passa a ser aí o PA do rádio. O normal, quando se instala esse tipo de plaquinha aqui, AD203, o normal é que se retire o alto-falante, e você passa a usar somente um alto-falante externo. Eu aqui, não sei se vai dar para ver, mas ela não está bem centralizada nos furos do alto-falante, ela foi um pouco deslocada, e eu coloquei aqui um alto-falante menorzinho, é um alto-falante de TV, mas ele segue aqui a potência e a impedância original. 8 ohms, 3 watts, que é a mesma coisa aqui de um original. Deixa eu ver se eu acho aqui... Não sei se vai dar para ver... 8 ohms, 3 watts. A mesma, mais ou menos, é a mesma coisa, só que ele é menor. Dá um som um pouquinho mais agudo, mas era para não ter nada, então é melhor um pequenininho do que nada. Eu aproveitei que eu abri para mostrar para vocês. Eu abri porque eu sou um cara meio rebelde. Então eu abri para colocar esse termostato, um sensor de temperatura que vai acionar o cooler que eu coloquei aqui do outro lado. Por que eu coloquei o cooler? Porque isso aqui esquenta bastante. Todo linear esquenta muito. E esse daqui tem como dissipador só essa chapinha de alumínio. Então, como ela vem original com 80 watts e aqui foi feita uma modificação para que ela dê quase o dobro disso, então é necessário uma ventilação para que não queime os transistores, para que ela possa funcionar tranquilamente. Fora isso, esse rádio tem aqui o DDS, um kit DDS, que é esse daqui. Esse aqui é do André Tauros, tem outros kits também, muito bons, funcionam da mesma maneira. Vamos entrar em polêmica aí. Aliás, tem tanta polêmica nesse negócio de peixe, rapaz. Tem um pessoal aí mimizento, chechelento, ave maria. Todos os DDS funcionam com o mesmo princípio, da mesma maneira. Existe dois ou três ou quatro, não sei quantas pessoas que tem o seu próprio DDS, seu próprio, sua própria montagem, seu próprio software e tal. O André é um deles. Não quer dizer que os outros sejam ruins. Funcionam da mesma maneira, são bons da mesma maneira. Inclusive tem o Vander Lúcio, eu não conheço ele, nunca tive contato com ele lá de Minas Gerais, mas me parece ser uma pessoa muito bacana também. Inclusive ele ensina bastante, explica bastante coisa a respeito desse sistema DDS. Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí no YouTube os vídeos do Vander Lúcio lá de Minas Gerais. Tem também o Rogério Almeida, já há um tempo instalando o DDS. Tem o J Alves, que também instala o DDS. Tem vários técnicos que instalam o DDS. E todos são meus amigos, né? Por que você mandou para o André e não mandou para o técnico A, B, C, D, E, F? É porque eu só tenho um rádio, então eu tive que optar por um dos meus amigos para mandar. Se eu tivesse dez rádios eu mandaria um para cada um. Mas eu só tenho um, né? Então deixem de ser mimizentos aí. Se alguém tiver com mimizera, vá para o inferno. Eu estou meio rebelde, eu estou tratando os amigos assim agora. Que é uma coisa que parece criança, né? Brigaiada dos infernos. Tá bom, gente? Então é isso. Foi instalado aqui o DDS. Foi feito uma revisão bacana no rádio, né? Uma restauração, revisão. Capacitor, alinhamento, tudo que tinha que ser feito foi feito. Essa parte aqui foi uma gambiarra aqui que eu fiz. O André deu uma melhorada. E eu aqui estou tentando melhorar um pouquinho mais. Porque eu fiz a modificação para aumentar a potência do linear. E coloquei um ventilador maior ali por baixo e com acionamento por temperatura. Eu vou fechar aqui para a gente ver se funcionou. Tá aí, tudo ligadinho. Esse rádio aqui apareceu no último vídeo, né? Eu estava fazendo um vídeo sobre esse equipamento aqui, o MS-1000. E, bom, para acabar aparecendo eu tive a ideia de fazer um vídeo também sobre o rádio por ser um rádio bem diferente, né? Externamente, você desligar ele normal, um 148 normal. A não ser pelo fato de ele ter um cooler aqui por baixo. Que agora está desligado, né? Da maneira que estava antes ele ficaria aqui fazendo barulho. Mesmo eu sem transmitir. Agora eu acredito que vá funcionar. Espero que funcione. Esse rádio aqui, ele era um rádio bem feio. Eu comprei ele barato, né? Ele tinha transmissão e recepção. Mas estava com a frente gasta, os botões já mais escurecidos. Enfim, eu paguei um preço baixo nele. E foi mais para fazer uma brincadeira. Para mim colocar mesmo o Stinger Bird, né? O AD203 ou a placa de potência por dentro. Por experiência, né? Somente para ver como ficaria. E depois disso, foi mandado então para fazer uma revisão, né? Mandei lá no André. E eu acabei ficando tentado a colocar aqui o DDS. O que que é o DDS? O DDS, ele é um gerador de frequência controlado por um Arduino. E ele vai substituir toda a parte de frequência do rádio, né? O cristais, PLL, o próprio VCO. Tudo isso sai e entra somente o DDS com gerador de frequência no lugar. Como ficou aqui no caso, ele ficou com 100 canais negativos, 200 positivos e 100 negativos. Então ele vai de 25,965 até 29,005. Pode ser até maior esse range aqui, né? Mas já não com tanta eficiência porque o rádio acaba perdendo potência tanto de transmissão como acaba perdendo rendimento na recepção também. Mas nesse range ele funciona muito bem. Existe uma opção que nesse rádio não tem, que é uma opção para escuta. Na faixa de 7 MHz, né? Faixas de rádio amador, faixa HF baixa, até rádio AM, né? Mas aí é só para escuta. Esse aqui também não tem, mas tem muita gente que coloca aí. Eu acho bem legal também. O que acontece aqui? Pode ser no modo canal ou tem também a opção de modo VFO. Aparece uma frase aqui, eu não sei direito o que quer dizer. Depois, se vocês souberem, vocês me digam o que é isso. Eu não sei. Então, o que acontece? No modo VFO você não tem canais, você tem apenas frequências. Você pode mudar aqui o passo, né? Da onde você vai mudar as suas frequências. Aqui, nos dígitos mais baixos. Funciona. O voice lock também é um VFO. Ele gira infinitamente para um lado ou para o outro. Um passo infinito, sem problema nenhum. E você também tem a opção de ajustar aqui o passo, né? Qual dígito que você quer que ele atue. DDS basicamente é isso, tá? Não tem muito o que ficar embromando, ficar falando, né? Basicamente é isso. Você, no caso do 148, a maior vantagem, na minha opinião, está aqui. É o frequencímetro. Apesar de ser bem pequenininho, né? Dependendo da pessoa aí, pode ser que precise usar o óculos para enxergar. Mas, faz muita falta no rádio um frequencímetro. Então, o 148 passa a ter frequencímetro. Acaba com aqueles chaveamentos, né? De sobe chave, desce chave. As chaves passam a funcionar da maneira original. Menos o BRT DIN, porque ele não tem como atuar aqui no monitorzinho do OLED, né? Mas, filtro, né? CBPA. Aqui, no caso, o CBPA também está ligando ou desligando o Steam Airboard. Outra coisa é que os canais ficam em sequência. Então, é um atrás do outro. Tem aqui os telecomando. Tudo bonitinho, tudo organizado. Sem você precisar ficar louco. Então, esse rádio... A gente fez o teste do linear, né? Outro dia aí, ele está com a potência... Aqui, só a potência do rádio, né? Nessa posição aqui, dessa chave, é somente o rádio. O que está em SSB um pouquinho AM. Eu vou mostrar. Ele querendo medir a potência aqui. Eu acho que assim não funciona, né? Deixa eu colocar aqui, porque eu acabei de montar ele. Agora sim, né? Ele está em AM. A potência dele em AM. 6,5 watts, mais ou menos. Potência média. Quase 7, né? De pico. De pico. Alô, alô, alô. 18 watts de pico. PP. SSB. Quanto faz, né? USB, LSB, dá a mesma potência, tá gente? Eu não vou ficar... Vem pondo aqui, né? Alô, alô, alô. 12, 12, alô, alô. 24, quase 25 watts de potência. Com a chave na posição PA. Vamos agora para a brincadeira aqui que todo mundo gosta. Vocês gostam disso, eu sei que vocês gostam. No AM, com o Stinger ligado. Tá aí. Mais ou menos 70 watts. Essa barulheira não é a ventoinha dele não, tá? Não é o cooler dele. É o cooler da minha fonte que está meio rebelde aqui. Olha a fonte. 14,6 volts, 14,6 amperes. Já, já ela sossega. Então, praticamente 70 watts. AVG. Alô, 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 alô. Alô. 116 PEP. Em SSB. Alô, 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 alô. Tá saindo aqui na caixinha do alto-falante do computador. Com o computador. Alô, 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 alô. Um, dois, um, dois. Alô, alô, áudio, áudio. Alô, Brasil. Alô, Bagdá. Alô, alô. 135 watts. É, pra um 148, né? É uma potência boa, né? 135 watts. Será que 135 é uma potência boa pra um 148, velho? Alô, 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 alô. Com o direito a retorno no alto-falante do computador aqui. Alô, alô. Um, dois, um, dois. Alô, 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 aldo, 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 aldo. Eu gosto de falar aldo. Às vezes eu fico brincando. Aldo, aldo, aldo. Quem é esse cara aí? Quem é esse tal de aldo aí que esse cara fica chamando, né? Enquanto eu vou brincando aqui. Eu também tô prestando atenção pra ver se a minha... O meu cooler aqui... O meu não, né? O cooler do rádio liga. Alô, alô, alô. Alô, um, dois, um, dois. Alô, alô, um, dois, um, dois. Já esquentou um pouquinho. Ele perde um pouquinho o rendimento. Mas é aí mais ou menos 125, 130 watts de potência pra um rádio velho, né? O meu celular anda meio rebelde ultimamente. Tenho que ficar procurando foco aqui toda hora. E é isso. Tá aí, ó. 130 watts. Que não dá pra enxergar. Toda hora tem que focar aqui mais ou menos. Alô, alô. 130 watts, 135. Vai aumentando devagarzinho. Alô, alô, um, dois, um, dois. Áudio. Alô, 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 alô. Alô, alô. Um, dois, um, dois. É, antes que alguém reclame, né? É... Não se preocupe. Nenhum francês aí... Nenhum francês vai morrer com a radioatividade produzida pelo meu rádio velho. Porque eu tô aqui, ó. O cabo do wattímetro sai. Vamos seguindo aqui. Alô, um, dois. Tá saindo. Ele vem aqui, ó. Diretamente pra minha carga fantasma. Então, essa potência magnífica, né? Radioativa aqui, ela está sendo operada em um ambiente controlado. E nenhum francês ou europeu vai morrer por causa da poluição, né? Poluição da ionosfera. Sei lá. Os caras gostam de reclamar de tudo, né? Sei lá qual é o mal ao meio ambiente que isso pode causar. Mas, por precaução, tá na carga fantasma. Então, é isso. Deixa eu ver aqui se... Ligou aqui. Ainda não quis ligar ainda, viu? Estou aguardando este cooler ligar. Bom... Deixa eu ver se eu aciono ele aqui. Vou dar uma pausa pra ver se ele tá acionando. Pronto. Dei aqui uma portadora um pouco mais comprida. Tá funcionando aqui o esqueminha... O automático aqui do... Do cooler, né? Tá soprando aqui por baixo. Bem bonitinho. Tá funcionando legal. É isso, turma. O rádio é isso. Eu vou ver se eu ligo aqui na antena. Não posso... Não posso falar porque as pessoas vão reclamar se eu falar, né? Que eu vou estar prejudicando aí. Muito RF no ar, né? Muita potência. Então... Mas eu vou ligar pra gente ver a recepção. Como é que fica aí o som no alto-falto. Eu não sei se vai ter alguém falando, né? Pra gente poder escutar. Mas, de toda forma, eu vou colocar ele na antena agora. Agora não tem propagação, né? Acabou a propagação. É uma volta, viu gente? Não fiquem tristes. Agora a gente fica perturbando aqui o pessoal... Os pescadores ficam aqui no canal 31, né? Eu moro aqui perto da praia. Eles... Aqui é um canal de pescador. Às vezes eu quero testar e eu chamo eles. Ah, você tá me ouvindo? Me responde meio assim... Sem jeito, né? Eles conversam mais entre eles mesmo. Ou então... Outra opção é aqui o canal 5, né? Dos caminhoneiros. Sempre tem alguém falando também. Mas também não gosta muito, né? De falar com outras pessoas. Gosta de falar só com o caminhoneiro. E aqui tá tudo... Tudo vazio agora, né? Só tem aqui o pescador mesmo. Beleza, beleza. E tá... Tá pra sair já a galera aqui. Pra não... Não ficar parado muito tempo lá. E te dar uma... Uma... Uma estraquejada aqui por fora. A gente por fora. A gente vai. Ah, não tem isso não, velho. Entendi. Não tem ninguém aqui. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Alô! Alô! Câmbia! Câmbia! Alô! 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 Tem algum filho de Deus aí? Não tem nenhum filho de Deus aqui. Só tem aqui o pescador mesmo. Não vou perturbar eles não. Eles não gostam muito de ser perturbados. Bom... As conclusões então, né? Que talvez você esteja se perguntando. Mas vale a pena fazer tudo isso num rádio? Num 148? A questão do DDS eu diria que sim. Vale a pena. É... Mesmo porque... Esse sistema ele substitui o PLL, né? E tudo... Todo o circuito em volta do PLL ali. O que quer dizer que se você tiver um rádio com problema no PLL, você pode já, ao invés de substituir o PLL, já passar para esse sistema. Que é mais moderno. Funciona direitinho. É estável. O rádio fica com frequencímetro. Né? E ainda tem alguns outros opcionais aí, né? Para rádio escuta. Que esse aqui não tem. A placa de potência... Eu já tenho minhas dúvidas se vale a pena. É... Fica bom. Fica interessante. Aqui no caso eu, por exemplo, se eu quiser colocar no carro. É uma peça só. Não precisa de cabo. Achar um lugar para pôr o rádio. Achar um lugar para pôr um linear. Então é mais compacto. Fica mais fácil a instalação móvel. Mas se não for para uso móvel. Com certeza... Isso daqui é melhor. Né? Uma externa é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Né? Você ainda tem a opção... De... Coisas ainda um pouco maiores. Né? Isso aqui não cabe aqui dentro. É... Então por que eu coloquei ela? Eu coloquei... Porque talvez eu queira usar no carro. Esse rádio. Coloquei para... Para ver como é que ficava, né? Fica bom. Fica legal. Funciona direitinho, né? O original seriam somente 70, 80 watts. Aqui ela ficou depois de uma pequena... É uma pequena modificação, tá gente? Uma besteirinha que faz nela. Ela dobra a potência. Ela ficou aqui com 135 watts, 140 watts. Mais ou menos. E... É um rádio legal. É um rádio bacana, né? Em relação ao DDS... Se você quiser instalar no seu rádio. Se você já tiver um rádio, vale a pena. Se você ganhou um rádio do seu vô, do seu tio, né? E você tem que fazer um... Uma revisão para poder usar ele. Também vale a pena, né? De repente você investe no DDS. O custo do DDS, mais ou menos. Depende. Vai depender do técnico. Do DDS. Do que você quer fazer. Mas mais ou menos. Mais ou menos. Entre 300 e 400 reais. Então... Se você quer pegar um rádio desse. E instalar um DDS. Para querer ganhar dinheiro depois. E vender. Esqueça. Não vale a pena. Né? Você vai pagar 400 reais num rádio velho. Vai gastar mais 400 para instalar o sistema DDS. Eu acho pouco provável que alguém queira pagar aí... É... 900, 1000 reais num rádio desse. Então... É muito bom se for para o seu uso. Né? Se for para fazer negócio. Eu já não aconselho, não. Então... A turma anda muito... Muito sem dinheiro por aí, né? O pessoal anda tudo meio durando. Ok? O que mais que eu poderia dizer aqui? Eu acho que é só, né? Não tem também muita coisa. Ficar inventando aqui história para vocês. E é isso. O rádio é... Ficou bem legal. Ficou bem diferente. Ficou um rádio divertido, né? Um rádio engraçado. Porque é um 148. Um rádio que original... Praticamente não tem recurso nenhum, né? Não tem potência. Não tem canais. São 40 canais originalmente. É... 4 watts, né? Se não me engano, em AM e 12 em SSB. Aqui são... Acabou ficando com 300 canais. 70 watts em AM e 140 em SSB. Então, é... Chega assim engraçado, né? Eu... Eu... Eu acho que a... A finalidade aí da... No meu caso, a finalidade da modificação foi... Como o pessoal diz aqui, né? Tirar onda, né? Fazer uma coisa engraçada aí. Fazer uma coisa... Diferente e... E... Pra praticamente dar risada, né? Fazer um... É mais ou menos igual colocar um motor V8 num Fusca. Mas ficou legal. Tá funcionando direitinho. Tudo funcionando perfeitamente. É... Não distorce o áudio. Não tem distorção. Nem nada. Então... Acabou se tornando um rádio potente. Com bastante frequências. Com frequencímetro. Um rádio... Com recursos de rádio moderno. Mas... Com a recepção... E o áudio... Do 148. Né? Que tá no modo AM. Infelizmente não tem... Ninguém aqui pra... Pra gente... Poder fazer uma escuta, né? Poder bater um papo. Sim... No modo canal... Também tem a opção de você... Subir de 10 em 10 canais. Pra ficar mais rápido, né? E é isso basicamente. Não tem... Muito... Mas é um rádio... Aqui continua sendo um rádio simples, né? Simples no sentido de que não tem eco. Não tem 300 bips diferentes. Não tem muita frescura. Continua sendo um... Um rádio... Pra macho. Né? Um rádio macho man. Apesar de ter uma frescurinha aqui, né? E tal... Tudo bem. Então é isso. A questão do DDS... Funciona. Pelo que eu andei... Analisando... Todos os fabricantes fazem... Produtos bons. Eu posso falar desse. Que é o que eu adquiri. Que é o do André Taurus. Mas... O do... Wanderlust... Me parece ser muito bom também. Tem outro que parece que é do Rato. Também é bem bacana. E... Se você tiver um mínimo de conhecimento, né? Um... Nível médio, vamos dizer assim, né? Não tão mínimo, né? Nível médio aí de conhecimento... Talvez você consiga até fazer... É... Em casa. A instalação. Não é muito fácil, não. É um nível... De dificuldade médio, eu diria. Ok? De repente, mais pra frente... É um próximo vídeo... A gente pode fazer um vídeo... Se por um acaso... Um cabeça de bago... Igual a mim, né? Igual a eu... Consegue instalar um kit DDS... E um outro 148. Eu tenho um 148... Que tá mais ou menos igual a esse aqui... Era quando chegou. Meio desbeiçado... Meio esquisitão. De repente eu me animo a fazer a mesma coisa nele. Certo, povo? Então é isso. Talvez eu coloque legenda, viu? Nesse vídeo... Em inglês. Porque os americanos gostam muito... Do Stingerboard. Pra eles verem aí... Que os brasileiros são... São meio doidos também, né? Lá o Stingerboard deles tem que arrancar o alto-falante... E não passa de 60 watts. Aqui já tá... O Stingerboard mais bruto, né? O Stingerboard é a plaquinha de potência. Ok, turma? Então é isso. Deixa um abraço aí pra vocês. O vídeo ficou até um pouco mais comprido do que eu queria. Eu falo bastante, né? Tem gente que fala que eu falo meio mole e tal. Os caras não gostam muito. Eu acho engraçado que os caras não gostam de ouvir a minha voz. E vivem assistindo meus vídeos. O pessoal gosta de sofrer, né? Ok? Um abraço aí pra vocês. E até o próximo vídeo.